Uma bandeira de pirata? Bom, agora é a lutinha aqui, eu contra o Mohamed. Eu comecei aqui na tela dos personagens já, porque eu meio que esqueci aqui pra pegar lá desde o início, mas enfim. Então já tá gravando tudo certinho já. Agora é só Resolve Maria né? A luta foi gravada. A luta foi em um lugar que eu faço. Qual de esses dois desafios vão pegar? A luta foi levada. 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 A luta foi levada A luta foi levada. Eu comecei aqui. De vibrant amor humm... A luta foi levada. A luta foi levada. Foda que esse Targeni do Sagat é muito ruimzinho, mas enfim, eu peguei o Sagato, o Sagato com a skin de gato. Nossa, não tem como. Mais um torneio do X sem o X. Nossa, boa. Por que que eu fui dar esse defeat, né, velho? Explica o porquê. Vai você pra lá, como diria o seu sonho. Morri. GG, 3x0 pro Mohamed. GG, 3x0 pro Mohamed. Bom, deixa eu liberar o micro aqui pro Mohamed, ver se você quer falar alguma coisa. Já acabou, cara. Eu fui eliminado. Você tá prosseguindo torneio e ainda quer lutar mais ainda, cara. Você quer ainda me humilhar mais aqui, já humilhou? Não, é só uma luta só. Tô respondendo pelo chat, tá, galera? Por isso que eu... Pessoal depois não achar que tô falando sozinho. Mas enfim, galera. Eu perdi, né, mais um torneio do X, que o X perdeu. O Mohamed prossegue, porque é uma luta só direta. Deixa eu responder pra ele aqui, ó. Uma luta só direta. Enfim, eu respondi pra ele aqui no chat aqui. Eu acho que, sei lá, o micro dele não deve estar funcionando. Sim, já, meu amigo. O bagulho é louco mesmo. O bagulho é loiro mesmo. Mas enfim, galera. Então eu perdi aí. O Mohamed ganhou. Ele prossegue no torneio e eu fui eliminado. Mas é, cara. O torneio é roeiro assim mesmo, filho. É loucura total. E só os fortes sobrevirem, tá ligado? O bagulho aqui é hard mesmo. Sem chorume. Mas enfim, então... É... Eu perdi, tá, galera? Mas obviamente isso significa que ainda não acabou o torneio, tá? Tem muita luta ainda pela frente aí. E... É isso aí, galera. O Mohamed, ele... Ele tá falando comigo pelo chat da Steam aqui. É... Enfim, ainda tá me chamando pra jogar mais só pra brincar, né? Enfim, eu vou dar uma brincada aqui com ele. Mas então, galera, é isso aí. Valeu, falou. E até a próxima luta. Fui-se!